No dia das mães é importante reconhecer a importância das crianças na nossa religião. As crianças são o futuro da nossa fé e sua presença é vital em nossos cultos e práticas religiosas. Desde cedo, as crianças são ensinadas sobre a importância de nossas deusas orixás, Yansã, Otin, Obá, Oxum e Emanjá. Elas aprendem sobre os rituais, as oferendas e os valores que são fundamentais para a nossa religião. E assim as mães desempenham um papel fundamental na formação da fé de seus filhos, Guiando-os na jornada de se conectar com nossos orixás. Além disso, as crianças trazem uma energia única para nossas celebrações religiosas. Sua inocência e pureza ajudam a elevar o espírito de todos os participantes. E sua presença é uma bênção para o culto. O Jô Matinho do Larabujo As crianças também são importantes na transmissão de nossa tradição religiosa para as próximas gerações. Ao ensiná-las desde cedo sobre nossos deusas orixás e nossos rituais, estamos garantindo que nossa fé continue viva e evoluindo no futuro. Por isso, é importante honrar todas as mães que ensinam a fé em nossos deusos orixás para seus filhos. Elas estão contribuindo para a construção de um futuro promissor de nossa religião, ajudando a garantir que a próxima geração continue a manter nossa tradição viva. O Jô Matinho do Larabujo O Jô Matinho do Larabujo Agradecemos por sua dedicação e compromisso com nossa fé e por ajudar a garantir que as crianças sejam o futuro da nossa religião. Que as deusas orixás abençoem todas as mães e suas crianças e que continuem a nos guiar em nossa jornada de fé. Axé, Feliz Dia das Mães. O Jô Matinho do Larabujo O Jô Matinho do Larabujo A lua é má Chorou má fé, fé chorou to Quei, 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 quei chorou to Ata upon uma fé Avela é iô Ata upon uma fé Avela é iô Ata upon uma fé Avela é iô Atrapa, ouro, mape 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 Atrapa, ouro, mape